Provérbios de Salomão, Bíblia Sagrada, na tradução da linguagem de hoje. Capítulo 28 Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece a lei de Deus é inteligente, porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele, cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau, que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta.